Nós tivemos hoje, como palestrante e parceiro deste evento, o fórum, o Landir de Oribeiro. Quero convidar aqui, ele que tem a pesquisa, ele que busca que nós que enxergássemos e enxergamos, além do que os nossos olhos veem, ele veem, ao menos, colocado uma grande reflexão na cabeça das pessoas e nas pesquisas que ele e as empresas deles fazem nesse país. Com muito carinho, com muito entusiasmo e o sentimento de gratidão ao que os vereadores do Brasil têm uma parceria a partir dessa marcha com o Landir de Oliveira, nós fizemos questão de entregar o troféu Personalidade Brasil ao Landir de Oliveira, o povo e parceiro da UBB. Quero convidar o João Pani Vieira para fazer a entrega com o nosso presidente da União dos Vigadores do Estado de Mato Grosso do Sul. Música 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 Tchau!